No Balanço Geral da RIC TV Record, você tá ligado, tá informado com a mais completa cobertura dos fatos que são notícia em Florianópolis e região. Jornalismo com muita credibilidade, comunidade, confiança e opinião. Balanço Geral, ao vivo. Aqui você tem sempre a notícia em primeira mão, e o melhor, com a sua participação. Somente aqui, na RIC TV Record.